A gente fala agora das operações realizadas pela Polícia Militar Rodoviária em Minas. De acordo com a corporação, o número de mortes nas rodovias federais que cortam o Estado foi menor nesse feriado de Páscoa, em comparação com o ano passado. E eu já grito, graças a Deus! Graças a Deus, né? É, a estatística é pra isso. É pra ser baixada, né? Em Teoflotone, foram mais de 2.500 ações. Quem vai falar mais sobre esses dados é o Lucas Alves, que chega aqui. Já boa tarde. Boa tarde pra você, Lucas. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. O número de casos de acidente com vítimas foi aí, diminuiu em 60%, Nico. Mas a imprudência continua no trânsito. Olha os registros da Polícia Militar Rodoviária. A quantidade de pessoas feridas também teve uma redução em 26%, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Entre a madrugada de quinta-feira, da última quinta-feira, e até o fim desse domingo, foram registrados 119 acidentes, com 109 feridos e 4 mortes. Durante ali as fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal, 213 veículos foram recolhidos por irregularidades. Também foram ali registradas 2.919 inflações por excesso de velocidade. E outras ocorrências também, como altos registros de ultrapassagem proibida e falta de cinto de segurança, que registrou ali 732 flagrantes. Das 2.532 operações em Teoflotone, o número de acidentes de trânsito com vítima teve um aumento de 48%, quando comparado com o mesmo período do ano passado, o período de Páscoa. Já o número de vítimas fatais nas rodovias marcou ali uma diminuição de 11%. A gente vê aí na tela o quadro da Polícia Militar Rodoviária, também as prisões por crime de trânsito, houve uma diminuição de 60%, também quando comparado com as operações de Semana Santa do ano passado. Em caso de embriaguez ao volante, foi registrado um aumento, Nico, de mais de 160% do número de flagrantes nas rodovias federais que cortam o nosso estado aqui de Minas Gerais. Aí que vem a imprudência dos motoristas, né? Embriaguez no trânsito é lei. Não é de hoje, né? E foram registradas essa quantidade. No ano passado foram registrados 55% e esse ano 144%. Um aumento aí de cerca de mais de 160% nos registros, Nico. Obrigado, Lucas. Daqui a pouquinho você está de volta. Me chama a atenção, meu bebê. Coloca pra mim aí, só essa primeira imagem, enquanto o Lucas falava, você mostrou aí. Aí, ó, isso aí, ó, resumo, né? Não, não essa. Isso aí. Pode. Para, hein? Dá a pausa aí, ó. Aí, ó. Isso é da Militar Rodoviária, tá, gente? Ou seja, é competência estadual, né? É estado estadual. Semana Santa tá aí, ó. 2.532 operações policiais, né? 4 armas de fogo apreendidas, como o Lucas contou ali. Prisões, rapaz, e apreensões. 225, olha só. Agora, veículos roubados, recuperados. 11. E se não tem a operação? Você tá entendendo a importância? Ah, tava foragido. Olha lá. 12 foram recapturados. Prisões por tráfico de drogas. 5. Aí o Lucas tava dando destaque ali da embriaguez, né? Prisão por embriaguez. 48. 649 veículos removidos. Tá aí, ó. Agora, o detalhe, o destaque aí, é exatamente onde tá esse verdinho aí, menos 11% aí, ó. 16 vítimas fatais em rodovias, né? Aí acidente com... com vítimas, né? 83, menos 48%. E aí prisões por crime de trânsito aumentou 60%. Foram 86. Tá aí. O Lucas contou bem. Eu tô só frisando aí, porque... é... eu gostei dessa arte aí. E aí... E aí... E aí...